Olá galera do canal, então galerinha do YouTube, estou aqui mais dessa vez com mais uma dica top para a galera, como todos os dias no canal, né? E uma dica que, essa dica, infelizmente, é difícil de conseguir se safar, até consegue, né, Sandor? Até consegue se safar na estrada, né? Mas é um pouco difícil quando tu enguiça na estrada. E a dica é a seguinte, pessoal, meu carro morreu em alta velocidade, tá? A dica vai ser essa, meu carro morreu em alta velocidade. Aí eu vou explicar para a galera. Pô, até um jeitinho que também pode, a gente pode tentar ver também, para poder sair com o carro, né? Poder resolver na hora. Então, um jeitinho, né? Aí a galera assiste até o final do vídeo aí, que, sem dúvida, é importante pra caramba. Meu carro morreu em alta velocidade, o carro morrendo em alta velocidade, a galera sabe que aí o freio fica com deficiência, né? Porque ali o hidrovácuo, o freio endurece um pouco aí, e endurece e fica bem deficiente o freio, é perigoso. Bem perigoso mesmo, né? Morreu, já tem que jogar para o canto e ir parando e... para resolver, né, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Mas antes de eu dar essa dica aí para a galera, tá? Do que pode ser, né? Esse problema que pode acontecer aí, vou pedir para a galera aí se inscrever no canal, tá, pessoal? Dar aquele like aí, galera, tá? Compartilhar o vídeo, ativar o sininho. Lembrar, vocês, como sempre eu lembro, como todos os dias, que é de graça, não paga nada. Se inscrever no canal é de graça, ativar o sininho é de graça, compartilhar o vídeo é de graça, dar o like é de graça. Lembrando também vocês, como sempre, que a galera tá ajudando aí milhares de pessoas aí onde chega a nossa dica, né, pessoal? E aí vocês dão no like, a gente vai fazendo mais coisa, vai jogando aí, a galera vai vendo, vai ajudando, né? Ajudando é assim, né? Quanto... Quanto a pessoa é ajudada aí com a nossa dica aí no YouTube, né? E é isso aí, pessoal. Uma boa ação não custa nada, né, galera? Né? Eu sei que a galera gosta de fazer essa boa ação, de ajudar, né? Faz bem para a alma. A gente fica mais leve, né, pessoal? É isso mesmo, pessoal. Mas, então, vamos lá, galera. E desde mais nada, desde antes, galera, meu muito obrigado a vocês, tá? Muito obrigado por vocês se inscreverem no canal, tá bom, pessoal? Então, vamos no canal. Vamos no vídeo, galera. Vamos lá no vídeo, galera. Então, galera. Meu carro morreu em alta velocidade, galera. Carro morreu em alta velocidade. Meu carro morreu em alta velocidade. Então, galera, em primeiro lugar, Meu carro morreu em alta velocidade. A gente tem que ver se não acabou o combustível, né, galera? Né? Porque acabar, ele vai morrer em alta velocidade. Acabar o gás. Ou o combustível que tu tiver usando a gasolina. Acabou o gás, se tiver na gasolina, ainda dá para passar rápido, né? Né? E agora, se acabar tudo mesmo, não tiver gás, não tiver gasolina, entendeu? Aí o carro vai morrer mesmo, porque não tem combustível. Como é que o carro vai funcionar? Como é que o motor vai funcionar? Como é que vai dar explosão dentro do motor para funcionar? Né, galera? Então, pessoal. Mas aqui, eu vou apresentar aqui duas causas. Tem várias causas aí do carro morrer em alta velocidade. Mas eu vou apresentar duas. Que uma já até aconteceu comigo, né? Uma dessas causas que eu vou apresentar já até aconteceu comigo. Mas eu vou apresentar vocês duas, tá, galera? Olha, a primeira é a seguinte, galera. Vou explicar para vocês aqui. Isso aqui é a bobina de alta tensão, tá? Aqui vem o cabo da bobina. Para ir a alta tensão para dar explosão. Se faltar essa alta tensão que sai exatamente daqui. Para ir para o distribuidor, galera. Se ela faltar aqui, essa alta tensão. Tu pode estar na velocidade que tu tiver. Que teu carro vai morrer na hora. Tá, galera? Pode estar na velocidade que tu tiver. Se acabar essa alta tensão. Por quê? O que vai acontecer, galera? É em conjunto. Tu vai ter o combustível, mas não vai ter alta tensão. E como é que vai dar explosão no motor sem alta tensão? Né? Sem a corrente. Sem alta tensão. Não vai dar explosão no motor. Das duas, mesmo se tu tiver alta tensão e não tiver combustível, teu carro também vai morrer. Entendeu, galera? Funciona assim, ó. Tem que ter os dois. Tem que ter alta tensão aqui. Para o distribuidor distribuir. Para a revela. Para dar explosão no motor. E tem que ter o combustível. Porque a centelha dá lá por causa do combustível que vai ocasionar alta tensão. Explosão no motor por pistão. Tal, tal, tal. Vocês entenderam, pessoal? Então, quer dizer. Se não tiver alta tensão. Cortar alta tensão. Você pode estar na velocidade que tiver. Que teu carro vai morrer na hora. Não tem alta tensão. E também, se não tiver combustível. Pode também estar na velocidade que você quiser. O carro também em alta velocidade. O carro vai morrer na hora. Acabou o combustível. Entendeu, pessoal? Então, vamos lá, galera. O que acontece aqui, pessoal? Ó. Essa daqui é a bobina de alta tensão. Todos os carros têm a bobina de alta tensão. Como eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Se eu tirar aqui, está atrapalhando esse carro. Ó. Aqui tem que chegar a 12 volts. Ele tem que ter esses 12 volts aqui. Quando tu virar a chave, o carro em funcionamento tem que ter. Então, uma das causas. Tá? Uma das causas. Que o teu carro morrer em alta velocidade. É esses 12 volts aqui ser cortado. Não ter esses 12 volts aqui. O teu carro pode estar na velocidade que tiver. Que o teu carro vai morrer. Ou seja. Quando não tem esses 12 volts aqui. Sei lá. Talvez pode ter dado um curto aí na parte elétrica do teu carro. Cortado. Ou um mau contato no fio. Tá? Que manda esses 12 volts pra cá. E aí, não tendo. Tu sabe. Essa é uma das dicas. Tu sabe que teu carro vai morrer na velocidade que tiver. Teu carro vai morrer. Se não tiver os 12 volts aqui. Aí cabe você acompanhar. Se você se enguiçou. Porque não tem esses 12 volts aqui. Você vai acompanhar a fiação. Tem um conhecimentozinho de eletrônica. Se tiver com multímetro dentro do carro. Vai procurar por que que não tá chegando esses 12 volts aqui. Ok, galera? Ou se tiver um curto aqui. E der pra eliminar aqui. E jogar uns 12 volts direto aqui. Aí você vê. Tenta. E dá pra desenrolar também. Tá? Ok? E a segunda coisa. Que aí você vai. Não vai ter jeito de você ver mesmo. Aí você vai ter que ficar enguiçado. E chamar alguém pra rebocar. Ou então, se você tiver uma dentro do carro. Você coloca. E aí você vai resolver. Vai embora. Tranquilamente. É justamente ela. Essa aqui, galera. Ó. É justamente ela. Mostra bem. Bobina de alta tensão. Bobina de ignição. Bobina de alta tensão. Pode se chamar das duas. Qualquer uma é a mesma. Entendeu, galera? Se ela dá um curto aqui dentro. Ela costuma dar um curto parcial. Que o teu carro morre. Você espera esfriar. E depois liga. Ele vai pegar de novo. Isso é um curto que dá nela. Um curto parcial. Mas se ela der um curto total, galera. Ela cortar mesmo aqui dentro. Abrir aqui dentro. Tá? Aí você só vai sair com o carro. Se você tiver outra dessa. Pra tu botar no lugar. Tu tira ela e bota se tu tiver uma reserva. Que aí tu vai sair. Caso contrário, amigo. Nem adianta tu ficar virando o carro. Que tu vai acabar com a bateria. Com o arranque. E tu não vai sair com o carro. Tá bom, galera? Então, pessoal. Essa é a dica aí pra vocês. Tá bom, galera? Uma. Acompanha. Ver se tem uns 12 volts aqui primeiro. Primeiro, evidentemente. Ver se o carro tem combustível. Essas são umas das causas que eu tô dando, tá, galera? Mas ainda pode ter aquela causa de faltar combustível e de ter problema no carburação também. Nesse vídeo eu tô fazendo essas causas. Essas duas causas, tá? Mas eu já tenho vídeo que eu fiz explicando também sobre carburação, tá? Sobre o carburador. Então, é essa, galera. Essas são as duas dicas, ó. Tem que ter 12 volts aqui. Você tem que encontrar o 12 volts pra cá, ó. Pra teu carro poder gerar alta tensão. Se não tiver o 12 volts aqui, nem adianta ficar virando a chave. Nem adianta tentar que ele não vai pegar de jeito nenhum, tá? Nem adianta. Tem que ter o 12 volts aqui quando você virar a chave pro carro pegar. Se tiver o 12 volts aqui, se o problema for da bobina... Já ensinei a galera a fazer o teste da centelha aqui, tem no canal. Se o problema for na bobina, galera, ela que queimou mesmo, ela não passa alta tensão, aí só outra mesmo, galera, tá? Não adianta tentar. Vai ter que comprar uma e botar no lugar pra tu sair com o carro na hora, entendeu? Ou rebocar o carro se tu não tiver, levar pra oficina, porque se ela partir o fio por dentro, não vai pegar que não vai ter alta tensão. Ok, galera? Então, é isso aí, pessoal. A dica... A dica é essa, tá? A dica é essa. Eu sempre dou a dica aí. Tem muitas dicas aí que eu... Que a galera, quando enguiça, consegue sair. Não, essa até consegue, porque eu tô explicando pra vocês. Vocês até vão conseguir sair com o carro. Se você subir uma bobina, uma bobina e bota no lugar, se caso, se no caso for ela mesmo, tá? Eu dei uma das causas. Essa causa da bobina, isso já aconteceu comigo. Meu carro morreu em alta velocidade. Foi a bobina que ela partiu por dentro, o carro não pegava de jeito nenhum. Entendeu? E não adiantou, porque eu sabia que era ela. Quer dizer, eu botei outra num lugar, foi embora. Né? E... Esse outro que eu falei do 12 volts. Né? E é isso aí, pessoal. E amanhã a gente tem mais dica aí. Como todos os dias tem dica aqui no canal. Tá bom, galera? E lembrar vocês de novo, tá, galera? Se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha o vídeo, ativa o sininho, que é tudo de graça, galera. É de graça, 0800, não paga nada, galera. Galera que gosta de fazer doação, aí já começa segunda-feira ajudando aí, galera. Tá? Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Desde já. Meu muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, hein? Amanhã tem mais dica. Todo dia tem dica no canal. Valeu, galera. Fiquem com Deus.